A gente está curtindo esse outono, Camila Levin, mas vai voltar a esquentar? Volta a esquentar sim, acho que foi só um spoiler, fim da semana vai ser quente, vamos voltar a viver máximas acima dos 30 graus. É, parece que essa combinação aí, que nós temos tira casaco, bota casaco, vai ser mais para curtir uma prainha mesmo. A gente tem hoje sol e chuva, ela segue em destaque por aqui, especificamente em uma área, o litoral. Porque nós temos algumas condições favoráveis para isso, especialmente no nosso litoral norte, no baixo vale do Itajaí, tem até o risco de trovoadas. O motivo é a circulação marítima, que é aquele movimento que nós temos quando a umidade vem do oceano em direção à costa e acaba favorecendo, então, nesse transporte de umidade do mar, essas pancadas isoladas de chuva. Elas são muito mal distribuídas e não devem causar dor de cabeça. Eu destaco só o proeste, que hoje tem céu de brigadeiro. As temperaturas prometem manter esse padrão do fim de semana, então elas não chegam aos 30. Beiram essas marcas na maior parte do estado. 29 para Chapecó, 27 em Joaçaba, 26 em Lages e Caçador, 30 graus em Criciúma e também em Blumenau. Nós temos nessas duas cidades uma condição um pouquinho mais intensa de aquecimento. A sensação, ela é um pouquinho mais desagradável por causa da questão do relevo. Fica um pouquinho mais úmido em comparação com outras áreas. 30 graus em Joinville, Itajaí e Floripa com 28 de máxima. Para amanhã, a umidade diminui no nosso estado, favorecendo, então, a presença do sol em todas as regiões. Podemos, sim, ter um pouquinho mais de nebulosidade, como percebemos aqui, nas áreas do litoral, mas até então, dessa vez, é sem chuva. Falando em temperaturas, como o sol é mais intenso, esquenta um pouquinho mais já na terça-feira, o que vai ditar o tom da nossa semana. Nós temos 29 de máxima para Chapecó e Joaçaba, 26 em Caçador, 30 graus em Criciúma, 26 graus em Floripa e Itajaí e 27 em Joinville. Nós temos, até o fim de semana, esse movimento do vai-vem do céu com sol e chuva. A partir de quarta-feira, nós temos áreas de baixa pressão que devem se manifestar por aqui. Por isso, a nossa chuva, apesar de ser isolada, pode ser pontualmente intensa e também contemporais. As temperaturas, elas não vão parar de subir e aí, entre quinta e sexta, é quando a gente deve ter novos picos de calor. As máximas vão passar dos 30 graus na maior parte do estado até beirando os 33 lá na região oeste. Então, é bom...